A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Também temos a negatividade que luta contra o homem. A negatividade que luta contra o homem é igual a morte. As doenças temos. Ofor. Loss. Ofor. As perdições. E também, as perdições que luta contra o homem é igual a morte. Estas são deligrantes que nos tornamos a oração para a Orichá. E a Orichá tornou-se a negatividade dos deligrantes. Por isso que temos que rezar para apaziguar os Orichá. Para trazer a boa saúde para a gente. Para afastar toda essa negatividade. Você pode ser Umbanda hoje, Umbanda. Nós precisamos ver o mesmo conhecimento. Deus tem que buscar o mesmo conhecimento. E eu quero todos que respeitem todas as deligões. As perdições. Você deve ter seu respeito para o homem. Justo como quando os católicos vão para Roma, vão para Jerusalém para fazer orichá. Em todo lugar que você vai, que seja uma terra diferente, você deve prestar homenagem. A mesma coisa acontece com os muçulmanos que fazem referência à Orichá. Toda a casa de Orichá vim. Precisamos de se unir. Precisamos de respeitar um outro. Precisamos de compartilhar o conhecimento comum. Isso é o que faz efetivo a religião. Quando nós temos os dois conhecimentos do que nós fizemos. Por exemplo, se tivermos dois conhecimentos. Isso é o que faz efetivo a religião. E quando uma pessoa vai se unir a nós e veja o lado bom da nossa religião. E quando um tempo a tempo. Eu pedo a vocês. Se for ao tempo a tempo. Eu pedo a vocês. Para todos vocês que se amem. E eu pedo a todos vocês que se amem. E que nós nos ajudamos a fazer progressos. Oink baki ho e te ou aos tenho menorí. Asher. Oink baki ho o irô meenorí. Asher. Oink sabore o pano no hubiera a nasimèri. Asher. Acil papo ligi hito oku 새�. Asher. 하고 exinique vou kuma. Asher. Wigigi hitahopit. Asher. Quando se pityu quitar like yo. Obrigado.